Jogging Sam! Jogging Sam! Nós temos que alinhar com os trilhos. Eu tô tentando. Ai! Túneis. Acabo de escutar que a Morgan disse que a Kylie já tá voltando. Ah, não! Não posso dizer pra ela que eu perdi o Ruth e a Tucci. Onde você os viu pela última vez? Pense! Direita! Não! Esquerda! Pra direita! Pra esquerda! Não! Direita! Não! Esquerda! Pra direita! Esquerda! Só mais um pouquinho. Foi demais! Isso não tem jeito. Por que nós não escutamos o Bruno quando ele disse Devagar, parem, preparem-se. Virem com calma e cuidado. É isso! Nós conseguimos! 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 Hum... Eu fui pra aquele lado. Então, eles devem ter ido... Pra esse lado! Ruth! Dude! Como a gente abaixa isso de novo? Ah... Procuramos por toda a parte. Agora pra que lado? Olha! É o Bruno! Ah, Ruth! Tucci! Pensei que vocês estavam perdidos! Nós estávamos! Mas o seu treinamento na plataforma giratória foi a mais tute... Ruth! Lição... De todas! Um vagão na água, um vagão pra fora, sim, não, sim, não, balança pra secar. Eu acho isso muito mais divertido do que levar papel. Papel! Ah, não! Eu me esqueci completamente do papel! Ufa! Ufa! Parece bom! Ah, pá... Pá... Para-choques! Oh! O que você está fazendo? Eu estou trabalhando o desenho, mas ele ainda não está legal. Uau! E pra que é? É pra festa do Jardim Botânico. Eles vão imprimir os convites hoje. Você viu o Ed? Eu acho que ele está na oficina. Qual o problema, Cocó? Cocó? Emergência! Emergência! O que aconteceu, Cocó? Eu sinto muito, mas eu bati em um tubo de água e está vazando por todo lado. Oh, não! Cocó, não se preocupe. Acidentes acontecem. Vamos resolver. Sophie, pode me dar uma carona? É claro que sim, Ed. Vamos! Sigam-me! Pum, pum! Não faça isso! Sai! Xô! Xô! Ah, está estragado. O que é que eu vou fazer? Aqui está o Ed. Wilson, o que é que você está fazendo aqui? Bem, eu tive um pequeno acidente. Ah, isso deve resolver. Oh-oh! Esse é o papel para os convites? Ai, amigo, é melhor ir e pegar outra remessa. Eu não posso. Foi feito especialmente à mão e levou um tempão. O que é que nós vamos fazer? É melhor eu voltar à estação e avisar o ocorrido agráfilo. Tchau, meteorito! Terei saudade. Obrigado por rir da minha piada. Oh-oh! Volta aqui! Volta aqui! Espere por nós! Oh, não! Volta já aqui! Isso foi você, Wilson? Isso o quê? Ah! O que está acontecendo? Nós precisamos deter o meteorito. Três a caminho. Nós precisamos pará-lo. Ah, eu já sei o guindage magnético. É, essa é uma ótima ideia. Todo mundo ajudando. Quando a gente prender, todo mundo tem que frear. Conseguimos! No final, trouxeram ele pra casa. Estamos de volta ao museu. O que todos vocês estão fazendo aqui? Ah, só um pouquinho de... Observação de meteoro. Uau! Decida! Ah... Agora eu vou me atrasar para pegar as lajotas da pedreira. Oba! Eu estarei na estação rapidinho. O Bruno vai ficar surpreso. Essa não! Olá, Karen. Eu vim buscar as lajotas. Ah, certo. Não sobraram muitas. A Zephi já levou bastante. Zephi? Sim, ela disse que estava te ajudando hoje. Me ajudando? Ah, não acredito. A Zephi deve ter pegado os ovos e a ração animal e... Me desculpe, Karen. Eu tenho que ir. Está tudo bem? Eu espero que sim. Ah, não! Volte aqui! Uau! A Zephi já voltou? Eu preciso que ela entregue esse pacote. Ainda não, Lori. Eu não sei como eu vou mandar esta ferramenta para o Ed. Zephi! O que houve? Ah, Bruno. Eu estava tentando te ajudar a levar as lajotas. Mas por quê? Eu queria levar uma carga igualzinho a você. Mas você riu de mim e disse que eu não podia. E eu queria te mostrar que eu podia. Ah, Zephi! Nós somos todos feitos para fazer coisas diferentes. Eu sinto muito, Bruno. É a minha culpa também. Eu não deveria ter rido de você. Eu vou buscar ajuda. Voltem nos cliques e claques. Obrigada, Bruno. Eu ia almoçar agora, Bruno. Mas eu penduro as bolsas do correio. Tá bom. Vamos, Rod! Obrigado, Ed. Caramba! O que você fez, hein? Você deveria pegar as cartas e não jogar as cartas. Eu deixei as bolsas no vagão. Mas o que aconteceu? Não se preocupe. Eu pego. Eu não estou entendendo. Rod, cuida do meu almoço, tá legal? Eu não quero que suma também como uma chave de fenda. É, isso foi estranho. Você sabe, coisas estranhas aconteceram o dia todo. Primeiro, as bananas sumiram no safári hoje cedo. Ah, é. Fiquei sabendo disso. Depois, o barulho no meu vagão. O Pek-Hum ficou latindo. E agora as cartas todas jogadas. E tem casca de bananas espalhadas por aí. Ah! Ah! Eu sei! Ed, põe o seu almoço na minha rede. O quê? Pode confiar em mim. Hum, tá bom. Agora se esconda. Ele ficou doido. Acho que ele tem um plano. Hã? Isso é muito legal. Que macaco elevado. Eu poderia apostar que ele veio com você do safári. Uau! Você é muito esperto, Bruno. Como você soube? As bananas foram à pista. Eu reparei que elas estavam em todos os lugares. E quem gosta de bananas? Macacos! Eu vou ver o macaquinho. Ah! Volta aqui! Ah, não! Ele vai fazer de novo. Parem, pessoal! Nós devemos esperar... Mas só tem um caminho a seguir no final deste túnel, Bruno. É, todo mundo sabe. Deixa a gente ir e pegar a surpresa. Mas eu vou ficar aqui. Você está nos atrasando, Bruno. Não estou, não. Eu fiz o que eles mandaram. Vocês dois nunca escutam. Certo, mas nós vamos. Não vamos, Wilson. É, vamos rodar. Mas vocês vão perder a... Surpresa! Que susto! Desculpa, amigo. Eu tenho a próxima pista. Pronto? Aí tem ela. Eu sabia que devíamos esperar. Vermelho é pra parar. Verde é pra ir. Ah, a velha linha lateral deve estar aberta. Tá, acertou. Vai lá. Vai até onde está a ação, amigo. Wilson, Cocó, voltem. Estão errados. Vocês vão do seu jeito, eu vou do meu. Vou ficar com a surpresa só pra mim. Vai acontecer algo daqui a pouco. Uhum, é. A qualquer minuto. Ah, um drive nos trilhos. Eu nunca vi isso aqui. E agora as grandes aventuras do Supertrem. Em uma aventura cheia de ação. Uau! Um filme do Supertrem. Esta é a melhor surpresa do mundo. Quem é forte, bom, abençoa e realiza a ação de pressa? O Supertrem! É isso aí! Não acredito. Isto é incrível. Um filme só pra mim e... Ah, mas Cocó e Wilson não estão aqui. E sempre assistimos aos filmes do Supertrem, Ju. Ah, eu acho que você deixou as maçãs no hotel. Uh-oh. Desastre duplo. Sinto muito, Tucci. As coisas não dão errado quando eu tô no comando. Por isso agora eu vou na frente. Não, não é justo. Mas eu me meti em granca por sua causa. Você às vezes realmente me irrita. Ah, é? Mas você também me faz perder os parafusos. Tudo bem por aqui, jovenzinhos? É, tudo bem. Valeu. Maravilha! Então eu já vou indo. Tchau. 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 E até mais. Ah! 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 Assim está melhor. Não pense que eu vou ajudar você com a sua confusão. Você vira sozinho. Tudo bem. Eu não preciso da sua ajuda mesmo. O Ruth está pronto pra ação. A Tucci também está pronta pra ação. Ah! Ah! Eu não sabia que você estava atrás de um novo visual, jovem Walnut. Ah! Mas você está todo verde. Ah! E ficou bom em você. O quê? Vivi, Vivi, eu estou totalmente verde. O que eu vou fazer? Ai, ai. O Ruth e a Tucci devem ter misturado as cores. Não, foi o Ruth. É como se ele não pudesse distinguir o verde do vermelho. Bom, alguns trens não podem, sabia? O que quer dizer? Vermelho é vermelho, verde é verde. Mas para alguns é tudo igual. Eles são chamados de daltônicos. Ah, não. Eu fui tão malvada com ele. Eu coloquei a culpa nele por uma coisa que não era culpa dele. Ah! 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 Socorro! Socorro! Tudo bem, Christian. Eu arrumo isso em dois cliques e cliques. Você atendeu o meu pedido de socorro. Exatamente como um super trem. É minha culpa que a linha está suja. Eu vim aqui limpar. Eu deixei aqui a minha carga. Em vez de levar a fundição, eu queria voltar e ver o filme. Ah, eu entendo. Meu amiguinho também queria ver o filme. Desculpe. Vou ser super rápido. Tem algo errado, Ed. Uhul! Está estourando legal, hein? Delícia! Você está bem, Rod? Sim, eu já desliguei. Desculpa, amigo. Eu acho que coloquei muito milho. É melhor limpar essa bagunça. Prontinho. Legal, Bruno! Se corrermos, vamos conseguir. Não posso. Tenho que levar a carga para a fundição. O super trem ficará orgulhoso. Você pode não ser um super trem, mas com certeza é um herói. Obrigado. É bom fazer a coisa certa. Oh, para-choques. Eu perdi o filme todo. Ah, aí está você, Bruno. Boa notícia. O filme ainda não começou. É mesmo? Eu tive um pequeno acidente. É, levou um tempão para limpar. Não acredito. Então eu vou ver o filme. Viva! Bom dia, Pedro. Será que você poderia ir até a fundição? Claro que sim, Vi. O que houve, Dumba? Os estagiários não estão muito bem. E não temos mais tempo. Ah, mas ontem à noite, quando eu fui atender a um chamado, eu vi todos eles praticando muito. Ah, é isso mesmo! Três, dois, quatro, quatro. Três, dois, três, quatro, quatro. Três, dois, quatro, um. Dois, três, quatro, dois, dois, três, quatro. Três, dois, quatro, quatro. Eu mal posso crer no que eu vejo. Está perfeito. O show vai continuar. Viva! Tele o Pedro para o pátio de treino, por favor. Rápido, estagiários, em seus lugares. Boa sorte! Vocês conseguem! Surpresa! Pelos meus rebites! Velho Pedro, hoje faz 150 anos que você começou a trabalhar em Chuggington. É, é, tudo isso! E eu não pareço mais do que 97. Então, queremos agradecer você por todos esses anos de bom serviço. E sem mais, eu apresento Wilson, e também Bruno e Cocó! O Chugger mais legal que nós conhecemos é o nosso grande amigo... Velho Pedro! Somos estagiários e ele nos ensina muito. Soltando fumaça, ele nos dá tudo que pode. É! Não importa o que faça, ele jamais queima um pistão. Ele vem soltar fumaça, o Velho Pedro é um amigão! Então, Chuggers, por favor, juntem-se a nós e digam... Velho Pedro, feliz aniversário! Voar foi muito fantástico! Eu mal posso esperar até ir de novo. Gente, sabiam que eu achei os propulsores de verdade no pátio? Não acredito! É mesmo? Sim, venham ver. Ah, meninos. Viu? É muito legal, não é? Sim, é fantástico! Como será que se põe? Eu acho que é assim. Sim, viu só? Uau! É muito legal! E cabe certinho! É melhor tirar isso. Será que eu posso dar uma voltinha? Wilson, isso é loucura! Eu não vou longe. Vou apenas pra cima e pra baixo. Ninguém vai saber. Mas o Superdrain disse... Cinco, quatro, três, dois, um... Fogo! Wilson! Pare! Viva! Wilson e o propensor voando no céu! Wilson! Volte aqui! E como é que eu viro isso? Eu não sei! Ah, para-choques. Por que eu não pensei nisso antes de eu voar? Wilson! Socorro! Não tenha medo. O Superdrain está aqui. Me ajude! Muito bem, Chugger. Eu estou no controle. Ufa! Obrigado. Segure-se. Eu vou te levar. Wilson! Eu estava tão preocupado. Você sabe como isso foi perigoso? Poderia ter sofrido um grave acidente. Eu sinto muito. Eu só queria voar e ser um Superdrain como você. Você não pode correr sem saber andar. Essas coisas levam tempo. Eu sei. Eu pensei que só precisava de uma aula. Parece tão fácil nos filmes. Nada aqui também. Oh, o que é isso? Um aviso de leão. Ouço rugidos. Isso parece mesmo um leão. Um leão fugitivo. Isso é uma grande emergência. Socorro! Socorro! Um leão fugiu! Um leão! Ai, onde? Acha meu tumba rápido! Socorro! Para trás! Todo mundo para trás. Eu cuido disso. Onde está o leão? Está no galpão. Ouça! Ah, eu estou com medo. Ah, ele acordou. Mas que barulho é esse? Será que um Chugger não pode descansar em paz? Oh, eu pensei que fosse um leão. Bom, eu não sou. Cefi, você não pode deixar sua imaginação voar desse jeito. Desculpe. Olá, esquilinho. Quer ver a minha sirene? Você vai achar ela super legal. Por que você não está se mexendo? Aposto que está preso na árvore. Socorro! Socorro! Quem foi? Quem foi? Qual é a emergência? O esquilo. Ele está preso na árvore. Por quê? Ele mora lá. Ele não quer descer. Ele está com medo. Só isso. Já sei. Vamos dar uma noz para ele. Olha só, Zefi. É a terceira vez que você liga a sirene hoje. Acho que não está pronto para ela. O quê? Mas eu a adoro. Eu vou ter que devolver ao Morgan. Tá bom? Desculpa, Zefi. Mas só se você parar de ficar mandando em mim. Fechado. Aí, Cocó. Eu sei como podemos limpar toda a bagunça. Vamos usar o aspirador de folhas. Que ideia fantástica. Obrigada, Wilson. Somos um grande time. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Veja quantas folhas no chão. Organização e limpeza é assim que eu gosto. É, parece que vou ter que vir mais tarde para limpar isso. Servem para vir. Funciona. Cocó, o Irving quer saber se você já abriu espaço para entrega. Muito espaço. Ah, sim. O Wilson está me ajudando. Ótimo. Vou dizer a ele. Obrigada, Christian. Certo, Wilson. Por que você não joga o material para reciclar no separador? Posso? Perfeito! Jogando, jogando, jogando. Você está parecendo o Irving. Irving para vir. Eu estou saindo. Está tudo bem? Relaxa, Irving. Eu tenho certeza que está tudo bem. Jogando, jogando, jogando. Cuidado, Wilson. Não tem mais espaço. Está derrubando tudo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cocó. Organização e limpeza. É assim que eu gosto. Viu? Eu disse que a gente ia se divertir. Agora, para trás, Wilson. Para trás? Tem certeza? Bom, eu acho que você consegue ver melhor do que eu. Aqui vamos nós. Wilson! Ah! Ah! Ah, não. Seguindo com calma. Checado. Acelerador ligado. Ah! Checado. Ah! Ah! Como você disse que a gente ia... Com muito treinamento. Patrulheiro Rod relatando. Bruno, o trem é a jato. Ei, Wilson. Aposto que não pega a Cocó. Ei, Cocó. Aposto que você não pode me vencer. Eu consegui passar a Cocó. Esse acelerador é demais. Hã? 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 Ah, não. A culpa é toda minha. Devia ter contado para a doutora Ling dos problemas com o acelerador. Problemas? É, como as coisas estranhas que o limpador de para-brisa faz. Ah, é isso. Vi rápido. Diz para o Irving jogar água no Rod. Ah, ah, tá bom. Ah! Sai do caminho, Irving. Rod, o trem bala está chegando. Ah, ô. Aí. Ah. Ih, volte ao pátio de treino, Harry. Oh, não. Olá, Harry. Tá fazendo o que aqui? Ah, eu... Eu vim observar o que estão fazendo. É mesmo? Legal! Harry, na verdade, gostaria de ver o que sabe. Sem problemas. Olhem e aprendam, estagiários. Olhem e aprendam. Uh! Oh, 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 oh. Uau! Sou o mestre dos trilhos. Ha, 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 ha. Oh, 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 oh. Pronto. Uau, essa foi a coisa mais perfeita que eu já vi em toda a minha vida. Eu vou tentar fazer. Vejam isso. Ah, Wilson. Ah, 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 ah. Isso é fácil. Ah, ah, ah. Para-choques. Wilson! Oh, não. Ah, ah, ah. Espero que esteja bem. Estou bem, Callie. Até mais tarde. Se cuida. Oh, não. É tudo culpa minha. Por que você fez isso, Wilson? Você está bem? Eu só queria ser como o Harry. Ele é meu herói. Eu não sou um herói, Wilson. Eu estava me exibindo. Eu deveria ser um exemplo melhor para você. Está tudo bem? Não, não está. Eu tenho uns hábitos péssimos. Mas de agora em diante, eu vou ser melhor. Ah, Dumba? Sim. É hora do treino. Ai, essa fala é minha, engraçadinha. Era para ser na casquinha, não em mim. Nós queremos o Frostini. Mas eu sou igualzinho ao Frostini. Não é nada. Você é um trenzinho de sorvete péssimo. Frostini, Frostini. Nós queremos o Frostini. É, ele é legal. Você não é. Frostini, Frostini. Nós queremos o Frostini. Legal. Frostini, Frostini. Vi, você viu o velho Pedro? Não, depois que ele saiu da estação. Ah, espero que ele esteja bem. Talvez eu deva ver onde está. É uma ótima ideia, Cocó. Pedro não gosta desse calor. Ele foi pelo túnel verde para o depósito de madeira. Ok, Vi. Para-choques. Ninguém vai vir aqui. Eles não gostam de mim. Uau, você é um trenzinho de sorvete? Sim. Um tipo. Eu estou com tanto calor. Eu adoraria um sorvete. Mas eu não sou muito bom. Você parece ótimo para mim. É mesmo? Ok, sorvete chegando. Nós temos morango, chocolate, cereja, café, caramelo, banana e... Tantos sabores. Que tal se eu te der um desses? Sim. Uau, esse é o maior sorvete que eu já vi. Delícia. Obrigada. Você é o melhor. Eu sou? Mas eu não sou como o Frostini. Ah, você sim. Só que é diferente. Você é você. Você quer dizer que para ser legal eu preciso ser eu mesmo? Isso. Nós não queremos dois Frostinis. Ufa. Ser eu mesmo é facinho, facinho. Até mais tarde. Tchau, 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 tchau.